E aí, seus paradaises, como é que vocês estão, hein? Espero que estejam bem. Trazendo pra vocês aí mais um vídeo da plataforma Cognit, uma plataforma aí que está trazendo alguns Play to Earns bastante interessantes. O último Play to Earn que nós abordamos aqui no canal dessa plataforma foi o Soul Helmet, né? E até teve alguns comentários ali bastante interessantes no quesito de ganho, tá? Teve pessoas falando ali que estão conseguindo fazer de 1 a 2 dólares por semana. Isso daqui no Free já é de bom tamanho. Então hoje nós iremos abordar o novo Play to Earn que está chegando, né? Já chegou nessa plataforma que é o quê? O Mecha Warface, exatamente. Já estou com o site aqui aberto, né? Já estou com ele instalado também, como vocês estão observando. Já estou jogando, estou verificando como que é a mecânica. Pra quem joga aqueles Pokémon de Android, galera, é basicamente o mesmo mecanismo. Eu senti que eu estou jogando aquele tipo de Pokémon, só que com a temática aqui de robô. Exatamente isso, né? Vamos abordar alguns assuntos bem interessantes aqui. E se vocês notarem, a plataforma quer trazer vários e vários jogos aí Play to Earn. Então é mais uma plataforma que nós devemos ficar de olho aí para os próximos lançamentos, certo? Aqui, como vocês estão observando, já estou com o site aberto, né? Então nós temos aqui, ó, PC, Android e iOS, tá? Então vocês conseguem fazer a instalação aí nesses dispositivos. Bastante interessante que tem um launcher para computador. Mas eu estou jogando no emulador, como vocês estão observando, né? O único emulador que pegou foi o Mumu Player. Tentei instalar no Nox e no BlueStacks e infelizmente não consegui fazer o jogo funcionar. Mas no Mumu aqui ele está funcionando perfeitamente, como vocês estão observando. Já estou fazendo algumas missões aqui, já estou no level 22, né? Então vamos voltar aqui no site e vamos ver alguns pontos bem interessantes. Aqui nós temos algumas notícias e eventos que estão acontecendo, né? Como é um jogo lançado aí recentemente, tem diversos eventos, certo? Aqui, galera, nós podemos observar o quê? Eu andei analisando e não consegui encontrar o quê? Como que nós iremos farmar o token? Exatamente, até o momento eu não consegui achar essas informações aqui no site, no fórum e tudo mais, né? Que eu consegui notar que é o quê? Esses robôs aqui que vai ser o rendimento que nós teremos dentro do jogo. Exatamente, como que vai funcionar? Você vai dropar ou você vai sumonar um NFT desse daqui e vai colocar ele no Marte, né? Mas aí vai depender da sua, da raridade que você tirar e tudo mais, né? Se você tirar uma raridade muito maior, você vai conseguir vender por um preço maior. Raridade mais baixo, um preço mais baixo, né? Eu já estou com o market deles aqui aberto, como vocês estão observando, e nós já temos alguns robôs aqui sendo listado e até caixa também aqui sendo listada, né? Nós temos um emblema também que eu não sei ainda para que serve, né? Mas, como vocês estão observando, tem aqui diversos robôs com diversos preços também. Como vocês estão observando, 160, 175, aparentemente esse daqui é um raro, né? Se vocês observarem, esse daqui aparentemente é um Legendary, né? Vamos ver aqui, esse daqui é um ultra raro, tá vendo? Em cima da estrela, ultra raro. Aqui nós temos um SSR, né? Um super raro. Aqui, como vocês estão observando, nós temos um raro. Então, nós temos já o market funcionando. Eu ainda não sei como que dropa de fato, né? Eu estou analisando para ver como que vai funcionar aí a gameplay e tudo mais, né? Então, daqui a pouquinho nós iremos ver lá nós jogando, né? Aqui embaixo nós temos algumas fotos e tudo mais de como é a apresentação do jogo, né? E aqui embaixo nós temos o trailer oficial. E, basicamente, nós temos isso daqui do site, né? Aqui nós temos as mídias sociais. Se vocês quiserem estar pesquisando, aí fica a critério de vocês. Então, basicamente, do site é isso, né? Como eu falei para vocês, aqui no site não mostra a questão da tokenização, né? Como que nós iremos farmar o token e tudo mais. Por quê? Aparentemente, o modelo de ganho desse jogo aqui, ele não é tokenizado, né? E sim pelo fato de você dropar NFTs. Então, sem mais enrolação, aqui é a interface do game. Como vocês estão observando, ela é bem poluída. Exatamente. Quase você não consegue achar o seu personagem aqui no meio dessa interface. Como vocês estão observando, lembra muito o jogo do Pokémon. Não sei qual jogo que é, mas eu joguei alguns jogos de Pokémon, de Android, né? De empresas terceirizadas aí que criam esses diversos Pokémons. É bastante interessante, né, galera? Como vocês estão observando, mas é bem poluída essa interface. Aqui em cima nós temos alguns menus, né? Embaixo aqui nós temos outros menuzinhos. Aqui do lado esquerdo nós temos os nossos personagens e tudo mais, né? Se você clicar aqui, você já consegue verificar o seu personagem principal. Assim que você inicia no game, você tem três personagens ali para escolher. Como se fosse o seu principal. É a mesma coisa que fosse o Charmander, Bulbasauro ou Squirtle, né? Quando você inicia naquele Pokémon. O seu Pokémon principal ali. Então nós temos esse sistema aqui também. Aqui em cima nós temos alguns menuzinhos bastante interessantes, né? Esses tipos de jogos, eles sempre incentivam você colocar aqui, fazer a primeira recarga. Te dando um benefício muito gigantesco. Nós sabemos que esses benefícios aqui da primeira recarga faz uma diferença absurda. Exatamente. Faz com que você progrida no jogo aqui de forma muito mais vantajosa do que você não tivesse colocado esses três dólares. Normalmente é três dólares, um dólar, né? Já te dá esse benefício aqui absurdo. Bastante interessante. Nós temos esse sistema aqui. Aqui temos o sistema de login, onde vai te dar alguns benefícios também. Sistema de ficar online, né? Que nem eu falei para vocês. Também tem aqui, ó. Cada minuto que você vai passando aqui dentro do jogo, como a maioria dos jogos nós temos, né? Você ganha recompensas também. Aqui embaixo nós temos mais alguns menus, como inventário. Já fiz algumas missões. Já peguei alguns itens aqui, como vocês estão observando, né? Nós temos o nosso time aqui, como vocês podem observar. Os nossos heróis. Aqui nós temos a formação do nosso time, né? Então você consegue ali meio que colocar os seus heróis, né? Os seus robôs nos seus devidos lugares. Aqui nós temos a parte do NFT. O mais interessante. Aparentemente, né? É aqui que nós iremos colocar, tirar ou colocar a venda. Exatamente, ó. Mintário NFT, Witch Draw. Então aqui nós já podemos perceber que quando nós droparmos ou nós sumonarmos um NFT, ele vai vir para essa parte aqui. Então a interface do game é essa, né? Como vocês estão observando. Aqui eu consigo deixar limpo, né? Mas também não consigo fazer muitas coisas, né? Então eu tenho que colocar esses menuzinhos aqui para estar jogando. Aqui do lado esquerdo nós temos algumas missões. Clicou nessa missão, ele vai fazer automaticamente, né? Ele vai até ela. Como vocês estão observando, vai conversar aqui. Então vamos clicar aqui, ó. Aparentemente, ó. Vamos... Passamos de fase, na verdade, né? Então vamos clicar aqui. Aparentemente, vamos para outro mapa, ó. Como vocês estão observando, né? Então é aquele sisteminha meio que automático. Vamos clicar aqui de novo. Aparentemente, agora nós iremos batalhar. Vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês como que está funcionando a batalha. Vamos ver. Ainda não. Ó, agora é fight, tá vendo? Vamos batalhar. Vamos mostrar como que está funcionando a batalha. Aqui nós temos essa batalha de turno, tá? Exatamente, é de turno. Deixa eu só pausar aqui. É, pausar não, né? Deixa eu colocar no manual. Aqui nós podemos jogar manual ou no automático, como vocês estão observando. Mas todo mundo acredita que vai jogar no automático isso daqui, né? Nós podemos escolher as skills aqui do nosso personagem. E qual... Aqui como tem só um, então eu vou escolher apenas esse personagem. Mas nós podemos escolher qual personagem nós queremos atacar. Aqui nós temos no modo automático, né? Aí fica a máquina atacando automaticamente, como vocês estão observando. E aqui nós temos a velocidade, né? Então nós temos esse sistema aqui de velocidade também, ó. Quanto mais x tiver aqui, né? X1, velocidade 1. Deixa só continuar aqui, ó. X2, velocidade 2, né? Como vocês estão observando. E 3 ali, que é o mais interessante pra gente, que ele fica atacando bem rápido, como vocês estão observando. Muito bacana. É um joguinho meio estranho, tá, galera? Eu não gostei muito desses gráficos aqui, que nem eu falei pra vocês. Ele lembra muito aqueles pokémons de empresa terceirizada, que coloca outros nomes ali na Google Play para não estar tomando direitos autorais, né? Como nós sabemos. Então, basicamente, é assim o jogo, ó. Um joguinho de turno, onde você vai ser rentabilizado é no drop de NFTs, que nem eu falei pra vocês, né? Aparentemente, até o momento, eu não achei aonde nós iremos farmar o token de fato. Ou se nós iremos, de fato, farmar token, né? Ou se simplesmente só esses NFTs aqui que nós abordamos no vídeo. Então, basicamente, nós temos isso do jogo, tá, galera? Aqui nós temos algumas missões, ó. Então, você vai fazendo missão e vai pegando também esses pedacinhos aqui, esses quebra-cabeça aqui, para sumonar um NFT ou um herói comum, tá? Clicou aqui de novo, você vai pra outra missão e assim sucessivamente até você travar. Normalmente, você trava ali e tem que ficar passando diversas fases repetidas, né? E estar farmando itens, equipamentos ali pra melhorar o seu personagem. Mas, basicamente, é isso, então, do vídeo, tá, galera? Então, vamos aqui para terceiro mundo, fase 2, ó. E vai fazer aquele ciclo novamente. Eu vou deixar ele aqui farmando, né? Aquele famoso automático agora. Eu vou ficar assim até eu travar, basicamente, né? E vamos ver ali se, de fato, nós iremos conseguir dropar um NFT totalmente gratuito. Então, é isso, galera. Se esse vídeo aqui fez algum sentido pra você, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.